Uma equipe de pesquisas do Instituto Voizmans de Ciência em Israel criou modelos completos de embriões humanos a partir de células-tronco cultivadas em laboratório. Eles conseguiram cultivá-los fora do útero até o 14º dia. A pesquisa publicada na revista Nature mostra que esses modelos de embriões sintéticos tinham todas as estruturas e compartimentos característicos deste estágio, incluindo a placenta, o saco de gema, o saco coriônico e outros tecidos externos que garantem o crescimento dinâmico e adequado dos modelos. O modelo de embrião humano derivado de células-tronco imita de perto o desenvolvimento de um embrião humano real, particularmente o surgimento de sua arquitetura requintadamente fina, disse Jacob Hannah, professor do Instituto de Ciência Voizman. Os cientistas não usaram óvulos fertilizados ou um útero. Em vez disso, eles começaram com células humanas conhecidas como células-tronco pluripotentes, que têm o potencial de se diferenciar em muitos tipos de células. Alguns foram derivados de células adultas da pele que haviam sido revertidas para tronco. Outros eram a progene de linhagens de células-tronco humanas que haviam sido cultivadas por anos no laboratório, disseram os cientistas. Os pesquisadores então reprogramaram células-tronco pluripotentes para reverter essas células para um estado ainda mais precoce, conhecido como estado ingênuo, no qual elas são capazes de se especializar em qualquer tipo de célula. Esse estágio corresponde ao sétimo dia do embrião humano natural, por volta do momento em que ele se implanta no útero. Os cientistas dividiram as células em três grupos. As células destinadas a se desenvolverem no embrião foram deixadas como estão. As células de cada um dos outros grupos foram tratadas apenas com produtos químicos, sem qualquer necessidade de modificação genética, de modo a ativar certos genes. Esses genes fazem com que essas células se dirijam a um dos três tipos de tecido necessários para sustentar o embrião, placenta, saco de gema ou a membrana do mesoderma extraembriônico que, em última análise, cria o saco coriônico. Logo depois de serem misturadas sob condições otimizadas e especificamente desenvolvidas, as células formaram aglomerados, cerca de 1% dos quais se organizaram em estruturas completas semelhantes a embriões. Os pesquisadores disseram que as estruturas embrionárias baseadas em células-tronco se desenvolveram normalmente fora do útero por oito dias, atingindo um estágio de desenvolvimento equivalente ao décimo quarto dia no desenvolvimento embrionário humano. Esse é o ponto em que os embriões naturais adquirem as estruturas internas que lhes permitem prosseguir para o próximo estágio, desenvolver os progenitores dos órgãos do corpo, disseram os cientistas. Os modelos emularam fielmente o processo pelo qual um embrião precoce ganha todas as estruturas necessárias para iniciar sua transformação em um feto. Muitas falhas de gravidez ocorrem nas primeiras semanas, muitas vezes antes mesmo que a mulher saiba que está grávida. Isso também é quando muitos defeitos congênitos se originam, mesmo que tendam a ser descobertos muito mais tarde, disse Hannah. Nossos modelos podem ser usados para revelar os sinais bioquímicos e mecânicos que garantem o desenvolvimento adequado desse estágio inicial e as maneiras pelas quais esse desenvolvimento pode dar errado, acrescentou ele. Os pesquisadores também descobriram que, se o embrião não for envolvido por células formadoras de placenta da maneira correta no terceiro dia do protocolo, correspondente ao décimo dia no desenvolvimento embrionário natural, suas estruturas internas, como o saco de gema, não se desenvolvem adequadamente. Essa abordagem para desvendar os mistérios dos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário pode abrir inúmeros caminhos de pesquisa, pode ajudar a revelar as causas de muitos defeitos congênitos e tipos de infertilidade, disseram os pesquisadores. Também pode levar a novas tecnologias para o crescimento de tecidos e órgãos transplantados. E poderia também oferecer uma maneira de contornar experimentos que não podem ser realizados em embriões vivos. Por exemplo, determinar os efeitos da exposição a drogas ou a outras substâncias no desenvolvimento fetal. E aí, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curte ele e se inscreve no canal. A gente se fala na próxima. Tchau!